Doutor Arthur diz que isso é um novo consultório, né? Nós vamos para o nosso terceiro vídeo, o doutor Arthur está dizendo o que ele trouxe de interessante lá de Viena do 35º Congresso de Reprodução Assistida, o Congresso Europeu de Reprodução Assistida. Bom, doutor Arthur, já falou da coisa de não mexer com o embrião mais, fazer, não fazer mais a biópsia do diagnóstico pré-implementacional, já falou do corpo lúteo, que é uma novidade que voltou, uma novidade antiga, se eu posso dizer assim, e agora tem que falar da preservação da fertilidade. O que ele trouxe de novo de interessante nesse item? Então, quanto à preservação oncológica e social da fertilidade, eu queria depois mostrar alguns números que foram muito bem debatidos no Congresso e que, em última análise, se leva em consideração o número de óculos que tem que ser congelado, porque não adianta a gente dizer que está preservando a fertilidade e lá na frente a coisa não andar como a gente está esperando. Mas, na preservação oncológica, realmente a gente está tendo muito mais publicações positivas do transplante de tecido ovariano. Então, o que é isso? A gente tem duas modalidades para preservar a fertilidade. Uma que é a inglesiogulação e congelar os óculos. Aí a paciente vai para a quimio-radioterapia, vai para o tratamento com o órgão, sobrevivendo. A gente tem avanços em oncologia, tem a cada mês. Então, a gente tem uma população que a gente chama de sobrevivente do câncer e que tem uma vida longa pela frente e que está saudável e que tem o direito de ter família, de se quer engravidar. Então, a gente tem que preservar isso, porque passado esse terremoto do câncer, se isso afetou a fertilidade dela de forma definitiva, isso pode ser um segundo terremoto na vida dela. O tratamento do câncer é que afeta a fertilidade. Exatamente. Tanto no homem quanto na mulher? Nos dois. Mas no homem é mais fácil, porque o homem guarda o semen dele, ele corre três amostras de semen, ele tem 60 palhetas e ele pode fazer filhos para os próximos 60 anos. A mulher não. Então, a outra alternativa, que é pegar o ovário e tirar desse ambiente tóxico da quimioterapia necessário para o tratamento e muitas vezes cura das pacientes oncológicas atualmente. Então, a gente retira esse, normalmente se retira um ovário, não os dois, porque se não der certo ainda tem um ovário, retira-se um ovário e se congela os ovários. E a paciente passa pelo tratamento, quando ela estiver autodoncologista e estiver liberada para engravidar, ainda estiver casada, ainda estiver animada, o marido estiver junto, porque tem tudo isso, infelizmente o grau, isso não tem a ver com medicina, mas como eu atendo essas pacientes, a taxa de separação dos tratamentos oncológicos, aí realmente a mulher aguenta o tranco. O homem não. Não aguenta, eu não estou falando com o homem, estou dizendo, infelizmente, quer dizer, é uma loucura isso. Mas, tudo bem, voltando à parte médica, tem duas vantagens, uma de não precisar fazer reprodução assistida, você transporta esses fragmentos de ovário para onde o ovário estava, então na loja ovariana. E esses fragmentos funcionando, a mulher pode voltar ou lular e mais, e tão importante quanto, produzir os ovários. Então, imagina uma menina de 30 anos na menopalda. Não entra em menopalda, né? Não, não volta, é claro que tem um certo prazo de validade, isso é uma coisa que incomoda um pouquinho. Costuma manter a produção hormonal por uns dois anos, depois para, mas pelo menos, quer dizer, é um avanço nesse sentido. Mas é melhor do que não ter, né? Que não ter. E, para completar, eu queria só mostrar essa tabela, que eu acho bastante interessante para quantificar um pouquinho quando se congela óvulos. Por quê? Porque é uma tabela que mostra a idade e o número de óvulos necessário para nater um bebê. Então, numa paciente com menos de 35 anos, se a gente tiver 10 óvulos, ela tem 50% de deus engravidados. Se a gente tiver 20 óvulos, ela tem 77% de deus engravidados. Se a gente tiver 40 óvulos, a gente tem, ninguém vai ter 40 óvulos e a realidade. Mas, é razoável numa paciente jovem a gente falar que entre 10 e 20 óvulos, ela está preservando bem a fertilidade dela. Agora, olha essa coluna para frente. E a gente não tem idade limite para poder preservar a fertilidade, né? Então, esse número é muito claro, né? Por exemplo, uma paciente com 40 anos, com 10 óvulos, que já é difícil, a paciente de 40 anos deve ter 10 óvulos, numa única indução, ela tem 20% de chance de ter sucesso. Para uma paciente de 42 anos, se ela tiver 20 óvulos, se ela tiver 20 óvulos, numa paciente de 42 anos, é muito difícil. Pode ter paciente com uma borra ervaliana, mas não é a regra. Então, é um quadro que eu guardei e que eu atualmente mostro nas minhas consultas, só para a paciente entender aonde estamos. se não é, não, vamos congelar 2, 3 óvulos, nossa, que bom, estou salva. E depois, quando a coisa volta e ela vira usar esses óvulos, né, e a coisa não acontece, né, isso tem que ser, pelo menos, falado e, eventualmente, até encorajar esses pacientes a tentar congelar o número maior de óvulos, tem que repetir, tem que, assim, é um tratamento médico, ninguém está aqui para fazer o que não precisa, mas também, muito menos, deixar de fazer o que não precisa. Ok. Muito obrigada, doutor Arthur. Essa tabela é impressionante. Vai. Isso, beleza, maravilha. O que você acha que eu faço? O que você acha que a gente faz? Simplesmente emprega a Nina para a Nina? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto